Oi gente, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Jéssica Guedes e eu espero de coração que você se sinta super bem-vindo ou super bem-vinda ao vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu evito trazer aqui pra esse canal, né? Porque aqui é um lugar de positividade. Só que é um assunto que eu estava refletindo e eu achei que talvez fosse interessante abordar pra vocês terem ali uma ideia maior sobre como é prejudicial a gente vibrar no negativo, né? Você já vai entender melhor sobre o que eu quero falar. Antes de qualquer coisa, como sempre, eu vou pedir aí pra você dar votos de confiança clicando no botãozinho gostei aí embaixo pra você não vai levar nem dois segundos. Pra mim vai fazer toda a diferença. Depois vai mostrar pro YouTube, né? Que esse vídeo aqui, ele é interessante que deve chegar a mais pessoas. Vai dar mais credibilidade pro YouTube, né? Pra esse canal dentro do YouTube. Agora que eu já enrolei, vamos... Vamos ao assunto de hoje. Eu quero dar, como eu disse, dois exemplos de coisas que aconteceram comigo na minha vida e que eu acabei vibrando no negativo e eu acabei percebendo muito essa questão da vibração, né? De como a gente atrai mesmo as coisas positivas e negativas. Como eu disse, eu sempre falo aqui sobre como é importante a gente vibrar no positivo não ficar pensando e tendo sentimentos negativos porque a gente atrai mas eu nunca me aprofundei muito. Agora eu vou explicar, vou contar mais ou menos eu não vou contar com muito detalhe porque não é o... eu não quero, tipo, começar a contar adentrar dos detalhes até justamente pra não atrair uma vibração negativa. Houve uns dias atrás um tempo atrás um... deve ter umas três semanas mais ou menos eu fui no mercado e voltando no mercado eu resolvi fazer algumas compras, né? Eu resolvi comprar umas blusinhas eu vi uma lojinha que tinha umas blusinhas lindinhas que eu tinha gostado muito, né? que eu bati o olho e falei ah, é isso e eu já tinha separado dinheiro, né? pra isso no mês e eu resolvi passar lá falei, opa, já tá aqui, né? o universo que eu vou comprar aí estou eu lá escolhi as blusas e tal e ia pro trocador e comecei a conversar com a moça atendente ali da loja e aí papo vai, papo vem e aí ela começou a contar sobre não sei quem que foi assaltado e que levaram o celular aí comentou sobre fulano aquela coisa, né? uma coisa negativa atrair outra coisa negativa é uma bola de neve e eu apesar de fazer os vídeos aqui pra esse canal maravilhoso, né? e falar gente, repeti mil vezes eu entrei na burrada de não prestar atenção, né? não prestar muita atenção no meu astral na minha energia nos meus pensamentos enfim eu acabei deixando me levar aí beleza ela começou a falar sobre o assalto sobre não sei quem que tinha sido roubado não sei o que como era e aí ela contou um caso lá de uma moça que sofreu um acidente eu não lembro nem direito a história pra ser muito sincera, né? eu sei que a menina tinha sofrido um acidente muito forte assim tinha sido assaltada e não sei o que mais rolou enfim e aí um conto história por isso que não é bom você entrar no meio, né? porque aí já vem uma história ali pra é um terraporte, né? se a gente for pensar porque a gente cria uma conexão com a outra pessoa e aí uma coisa trai outra sabe aquela coisa? você tá lá aí um fala conta uma história e você automaticamente já quer contar uma história e geralmente quando é uma história negativa você sem perceber o seu cérebro começa a puxar situações semelhantes pra conversar pra ter algo pra trocar com a outra pessoa, né? e aí eu comecei a contar sobre um momento lá em que levaram o meu celular e tal eu vou contar pra vocês esse momento que eu contei pra ela e que faz tá tudo interligado vocês já vão entender que foi o momento em que levaram o meu celular anterior e esse daqui, ó esse daqui é meu opa esse daqui é meu celular atual, né? só que anterior a ele eu tinha um outro celular o que que aconteceu? basicamente foi isso era a época de dia dos namorados e eu decidi comprar um presente pro meu namorado eu passei numa loja olhei escolhi o presente dele comprei só que eu não queria dar o presente no embrulho da loja sabe? que vem com aquelas sacolinhas e tal e isso era depois do trabalho, né? antes eu ir pra casa eu via a loja e falei ah, quer saber? eu vou aproveitar e comprar essa história era uma das que eu contei pra outra moça lá na loja aí, beleza eu comprei o presente pro meu namorado resolvi passar em uma outra loja pra comprar o embrulho escolhi o embrulho lindo, maravilhoso o senhorzinho que me atendeu pegou, colocou o presente dentro embalou tudo bonitinho sabe? bonitinho pronto pra eu levar aí dei meu cartão de débito não encontro meu cartão de débito olhei em cima do balcão embaixo do balcão desfiz o embrulho pra ver se às vezes naquela correria naquela coisa louca a gente não pode ter colocado o cartão de débito dentro do saquinho voltei lá na outra loja pra ver se eu tinha encontrado procurei no chão sabe aquela coisa? você fica meu Deus, cadê? e o universo é tão bom comigo que eu não costumo carregar moedas eu não costumo carregar dinheiro físico na minha bolsa, né? eu acredito que cada vez mais cada vez mais a gente tá usando menos o dinheiro físico a gente tá cada vez mais usando o cartão e eu sou uma dessas pessoas eu uso o cartão pra tudo e graças a Deus naquele dia eu estava com algumas madinhas que foi o dinheiro que eu paguei pelo embrulho beleza antes de sair de lá eu depois de procurar um bilhão de vezes eu anotei em uns três lugares diferentes o meu telefone meu número do celular e falei pro senhor que me atendeu pra ele guardar o meu número falei pra ele olha se por acaso o senhor encontrar o meu cartão de débito aqui pela loja às vezes caiu né? foi parar embaixo me liga que eu volto aqui pra pegar o meu cartão perfeito ele disse que sim que eu não me preocupasse que caso reaparecesse o cartão ele me ligaria só que ao invés de eu desapegar dessa energia de perda porque a gente fica naquela coisa né? ai o que aconteceu onde que foi que eu perdi o cartão e agora sabe aquela coisa eu fui embora pensando naquilo com a cabeça ainda na escassez da perda do cartão daquela energia aquela sensação de ai que saco né? o que aconteceu onde foi que eu perdi tentando relembrar os lugares em que eu passei e assim eu fui eu fui carregando essa energia comigo eu fui caminhando 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 peguei o ônibus e tal quando eu tô chegando perto da minha casa numa tecida eu tava com o celular o fone né? e tava com o celular dentro da bolsa perfeito eu sempre sempre fazia isso então eu caminhando com a cabeça onde? na perda no cartão e aí nisso sabe quando você vê umas pessoas subindo a rua de bicicleta você vê e dá um pressentimento e nisso eu peguei e ia guardar o fone só o fone que tava vista só que não deu tempo na hora que eu fui ver já tinha o rapazinho ele foi deu a volta e desceu do que ele desceu ele pegou e levou meu celular ou seja aquela primeira aquela primeira aquela primeira energia do cartão de débito que eu tinha perdido eu já carreguei e aquilo atraiu mais uma perda aí eu fiquei meu Deus do céu sabe quando você já tá pilhada assim uma energia muito 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 forte porque uma coisa acaba levando a outra eu cheguei em casa e naquele dia eu comecei a chorar porque eu tava muito nervosa né? claro levaram meu celular e tinha subido débito enfim aí eu lembro que eu entrei no quarto pensa que não e escuto uma gritaria na sala uma gritaria na sala? você sabe? mas não gritaria de pessoa sabe? um meado alto fui ver sangue pra todo canto gente mas não pensem o pior por favor minha gata tava tendo cria naquela noite em cima da bíblia gente foi sangue pra todo canto da bichinha de ação e ela tinha tido os filhotinhos no pior lugar né? que era um lugar meio altinho e os filhotinhos tudo caído sabe? que ela teve e os filhotinhos acho que começaram a andar e começaram a cair e aí fui eu resgatar e aí você percebe que como uma coisa atrai a outra eu passo naquela rua praticamente a minha vida toda certo? um, dois anos que foi a época em que eu morei em Minas Gerais aí eu vim pra São Paulo fiquei em Osasco durante um curto né? um, dois anos e assim fora isso praticamente a minha vida inteira eu subi do desço ali nunca aconteceu nada eu acredito que quando a gente tá numa energia a gente atrai energias semelhantes e provavelmente como eu já estava com aquela energia talvez se fosse um outro dia a pessoa nem teria me enxergado por que que existem tantas pessoas por exemplo que passam despercebidas tipo, tem dez pessoas uma delas assaltada e as outras todas às vezes a gente entra numa energia e nem percebe e eu sinto que foi muito isso essa questão energética que eu acabei entrando naquele fluxo do negativo e acabei atraindo aquilo né? Felizmente é o que eu sinto voltando agora pro início do que eu tava contando tava naquela loja escolhendo a blusinha e eu comecei a contar isso pra moça né? a moça tinha contado outras histórias não sei o que e aí eu ainda comentei com ela eu falei olha só a gente tem que tomar cuidado né? eu acredito muito em energia e não é bom é bom a gente trocar de assunto né? brinquei com ela falei olha é melhor a gente falar sobre coisas boas coisas positivas porque falar sobre esses assuntos não é legal a gente não vai atrair coisas boas e aí alguns minutos depois estávamos nós falando lá sobre a blusa não sei o que aí ela pega olha pra fora nossa nunca tinha acontecido isso ela falando né? uma viatura de polícia tinha parado um pessoal tava revistando sabe? coisa assim né? ela falou nossa eles foram parar a viatura revistando esse povo tudo bem na frente da loja logo né? tipo nunca tinha acontecido isso eu falei pra ela olha pra você ver como a gente tem que tomar muito cuidado a gente aqui falando sobre perda falando sobre essas coisas olha só como realmente a gente atrai aquilo que a gente emana né? e aí eu falei pra ela olha agora definitivamente não vamos mais tocar no assunto vamos seguir em frente deixar as coisas rolar e vamos fluir no positivo e assim foi né? eu acabei comprando as blusinhas fica a experiência né? as vezes a gente esquece de prestar atenção nos nossos pensamentos nos nossos sentimentos na nossa energia e a gente acaba atraindo coisas que a gente não deseja pra gente eu realmente eu fiquei na dúvida sobre gravar ou não gravar esse vídeo pra vocês eu não sei se vocês conseguem entender o motivo da minha dúvida é... porque eu gosto de trazer coisas positivas aqui né? e não não falar sobre coisas negativas que aconteceram não sei o que mas eu acredito que a experiência as vezes ela pode ser um exemplo do que não fazer não simplesmente chegar e falar olha gente coisas boas acontecem coisas realmente muito boas acontecem mas nesse caso a gente pode usar como exemplo pra lembra não pera olha o que aconteceu com ela então deixa eu deixar o negativo de lado e vou focar no positivo talvez se eu tivesse tomado uma outra atitude uma outra postura quando sumiu o cartão de débito tivesse pensado foi um tudo acontece por um motivo né? quando eu tô mais voltada quando eu tô meditando quando eu tô mais centrada eu automaticamente eu penso né? eu tenho muito isso pra mim que tudo acontece por um motivo né? nada é por acaso então se o cartão de débito sumiu provavelmente um porquê tinha que sumir outra coisa importante eu tava há muito tempo gente muito tempo pensando em comprar um celular novo tinha pesquisado na internet e tava enrolando sabe quando você tem que fazer uma coisa você fica enrolando foi uma força eu acredito que tudo é por um motivo inclusive aquele momento de histeria que eles levaram meu aparelho foi uma forma do universo também abrir uma porta pra que eu preenchesse aquela lacuna com algo novo né? tudo é um ciclo e a gente tem que saber a hora em que a gente tem que seguir em frente né? era aquele momento o aparelho celular que eu tinha era muito antiguinho ele não tava dando mais conta do que eu precisava e aí o rapaz levando né? eu consegui ali comprar outro aparelho eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo de hoje eu peço por gentileza que vocês deixem aí nos comentários se vocês gostaram se esse vídeo foi de alguma forma é interessante pra vocês gente vibrem sempre no positivo não vamos sair compartilhando coisas né? histórias negativas ali reclamar da vida ou coisas assim porque não é esse o intuito desse vídeo inclusive é uma das coisas assim que eu eu cuido muito desse canal e eu espero de coração que eu não tenha ido contra né? algo que eu quero que é levar o positivo pra vocês deixa aí o gostei nesse vídeo se você tiver tirado alguma coisa de positivo da minha história aí e se tiver gostado do vídeo também se inscreva também aqui nesse canal clique no sininho pra receber vídeos novos no seu e-mail sempre que sair vídeos novos aqui nesse canal né? se inscreva também me siga nas redes sociais pra gente ter um contato fora do youtube e é isso eu agradeço do fundo do meu coração por você ter assistido até aqui um super hiper ultra mega beijo tchau e aí e aí